Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje é uma decoração muito fofa que eu fiz de aniversário porque hoje é o meu aniversário, então eu quis fazer uma decoração em comemoração e porque vocês estavam me pedindo muito uma decoração estilo 15 anos, então eu fiz essa decoração, só que ela é bem assim, light, rosinha, claro, ela ficou toda delicada e romântica eu espero muito que vocês gostem e eu achei que ela serve bastante para 15 anos, no meu caso eu vou fazer 23 anos, estou fazendo hoje 23 anos mas eu fiz essa decoração e eu achei que serve para qualquer idade, eu acho que serve não só para aniversário, mas sei lá, noivado, talvez chá de bebê enfim, vai da imaginação de vocês, eu espero muito que vocês gostem, ela vai estar lá no blog, só que tem um detalhe pessoal no caso, eu estou disponibilizando o cômodo, com ela já pronta e montadinha, tudo ok só que eu, quando eu faço essas decorações, eu tenho o meu buffet, que é o lote, então se você quiser baixar o lote, você baixa separado e depois nele você coloca as decorações que eu faço, que nem lá no blog tem decoração de casamento e entre outros lá, de chá de bebê, eu acho de aniversário, não, de batizado então todas aquelas decorações, elas são integradas nesse lote, sabe, é o cômodo desse lote aqui então no post eu vou deixar explicado para vocês tudo certinho e eu espero que vocês gostem, eu quis fazer assim, bem clarinho, bem rosinha, sabe, bem meigo para ficar mesclado, não ficar, sabe, sei lá, porque eu já fiz aquela decoração preto e branco então eu ia fazer preto e azul ou rosa e preto só que eu falei, ah, eu já fiz preto e branco, eu não vou fazer preto dessa vez vou fazer rosinha, assim, bem clarinho e se depois vocês quiserem uma decoração de 15 anos, não sei, rosa com, sei lá, pink azul Tiffany com preto, qualquer coisa assim me falem nos comentários do vídeo que aí eu planejo e faço tudinho para vocês, tá bom? então meus amores, é o seguinte tenho tanta coisa para falar para vocês só que chega na hora de gravar o vídeo e eu simplesmente esqueço, né, o que eu tenho para falar mas vou aqui, então, tentando falar o que eu lembrar intercalando com o que vocês estão vendo no vídeo eu postei lá no Insta, hoje, um videozinho sobre o casamento da Fran que a gente mudou o tema, agora vai ser na praia só que depois no Diário de Noivo eu vou explicar tudo para vocês como que vai ser e o que vai ser lá na mansão e tudo mais mas se você não tem Insta, gente, não custa fazer um Insta faz lá para me acompanhar porque eu posto muitas fotinhas coloco vídeo, coloco muitas coisas legais lá para vocês, tá? e agora eu quero agradecer algumas pessoas que me mandaram parabéns lá no Insta eu postei um Stories e as pessoas me retornaram, algumas meninas e vou falar aqui o nome delas e vou agradecer vocês, meninas muito obrigada por terem me retornado lá com parabéns depois eu respondo vocês, eu ainda não respondi, mas eu vi, tá bom? então eu quero agradecer a Anne Sims 4, acho que é Anne de Sims 4 Bia WSS2 Samy Sam gente, vocês têm uns nomes difíceis, eu vou falar tipo, é muito difícil ter uns nomes aqui que eu fico, meu Deus por isso que eu tô gaguejando Lara Yasmin Lulu Underline Anjos 11 Roberta.Cristina Araújo Rafaela Rodrigues 6950 Bruninha Underline Mini Dudinha 1604 acho que tem também a Vi 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 Nossa, gente Amiga Amiga que nome é esse é Vi Vilerói 12 34 5 Elisa Marin Marinheiro Elisa Marinheiro Laurinha Underline Pinheiro acho que era Pinheiro, mas tá cortado Marcele Underline Underline Barbosa Saf acho que é isso e é só as meninas eu acho que me mandaram feliz aniversário acho que é só essas se alguém mandou gente eu não vi me desculpe mas é porque não está aparecendo aqui se alguém mais me mandou e eu não vi tá bom então o áudio desse vídeo ele vai ficar assim bem bagunçadinho não vou fazer muitos cortes então vai ficar com gagueira mesmo e é isso aí galera então gente o que vocês estão achando dessa decoração eu achei muito fofo e gente olhem só esses balões metalizados que eu coloquei aí quando eu achei eu fiquei louca porque eu estava louca para achar esses balões metalizados e por um acaso não sei entrando num site entrando no outro eu acabei encontrando vocês me perguntam muito sobre conteúdos personalizados eu já tenho acho que três vídeos no canal aqui sobre isso tem o vídeo de mil inscritos que para quem não assistiu no fim do vídeo eu dei dicas de conteúdos personalizados onde vocês podem baixar tem o vídeo agora de conteúdos personalizados que eu fiz recentemente e tem o vídeo de dez itens para bebês que eu fiz com a Manu né itens de criancinha e logo vou trazer para vocês o itens de bebês itens de bebês não é conteúdos personalizados de bebês só que roupinha esse tipo de coisa tá bom vamos tendo paciência porque enfim a minha agenda de vídeo gente vocês veem tem tanta coisa que eu quero gravar só que sei lá não dá tempo eu me enrolo aqui acabo não fazendo muita coisa mas vamos com o pé né atrás do outro assim devagarzinho que a gente chega lá e eu trago tudo para vocês tá bom então acho que era isso que eu tinha para falar assim deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar enquanto isso vocês vão reparar que eu gosto sempre de fazer na entrada do buffet essa mesa aí que eu coloco alguns docinhos em cima sabe porque tipo assim imagino que os convidados cheguem já pega ali um docinho já vai se enturmando na festa eu fiz também aí no meio da festa que eu até esqueci de falar essa pista de dança com essas cortinas e esses sofazinhos em volta porque eu acho que é bem tin em todas as festas assim de aniversário pelo menos 15 anos que eu fui tinha isso e olhem só as lembrancinhas gente que chique bolsinha para as meninas com creminho e também vai ter presente aí para os meninos tem uns cosméticos masculinos e umas caixinhas também para os meninos tá bom porque é claro vocês não podem ficar sem né gente bom o próximo vídeo gente vai ser um vlog que eu fiz com uma curta viagem que foi até a praia na casa de uma amiga na verdade foi a casa de praia dessa amiga a gente foi para lá e tudo mais então vocês vão acompanhar logo eu acho que sai amanhã se Deus quiser porque gente meu computador tá terrível terrível foi difícil gravar esse vídeo aqui para vocês e eu espero que até que ele não tenha ficado com lag com muito lag porque na hora de eu filmar assim o fim nosso computador hoje ele tá sabe daquele jeito e em breve né acho que depois desse vídeo eu já começo o resto do diário de noiva é porque gente eu dei uma pausa porque eu tava planejando o que eu quero pro casamento é cor tema convite então eu montei já algumas coisas e vou compartilhando com vocês tá montei já os convites logo eu coloco a foto lá no insta não sei se eu vou por hoje amanhã enfim então se você não me segue no insta segue lá e na página do facebook também gente porque eu compartilho muita coisa lá e depois vamos ter aí também o diário de reforma eu ainda tô demorando porque gente eu quero fazer uma reforma tipo eu quero fazer a casa entendeu então eu tô pesquisando muito conteúdo personalizado é muita coisa legal pra colocar naquela casa porque eu quero que fica bem bonita mesmo sabe bem chique assim e eu tô enjoada sabe dos meus conteúdos então eu vou fazer um limpo aqui vou fazer um limpo aí vou baixar coisa nova e trazer coisa nova pra vocês também bom gente então esse é o resultado da festa eu achei que ficou muito linda muito aconchegante e eu espero muito que vocês gostem de fazer uma festinha aí que vocês comemorem comigo a data do meu aniversário eu estou fazendo 23 anos hoje dia 24 de julho então gente o vídeo foi esse eu quero agradecer vocês que me mandaram parabéns e a vocês também que não sabiam que às vezes vão mandar aí nos comentários já deixo um super beijo pra cada um de vocês tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo me sigam nas redes sociais se inscrevam no canal e eu espero vocês até o próximo vídeo tá super beijo pra vocês tchau tchau tchau